Boa tarde a todas e todos. Que bom estarmos aqui nessa tarde, nesse último momento do Amazônicas. E, para mim, é uma grande alegria, um grande prazer, uma grande honra poder apresentar o palestrante da noite de hoje. Então, a conferência de encerramento do nosso simpósio sobre a família linguística Macro-G será o Macro-G como laboratório histórico comparativo e suas implicações interdisciplinares, uma revisão crítica. E essa palestra será ministrada pelo pesquisador Eduardo Rivail Ribeiro do etnolinguistica.org. Eduardo Rivail Ribeiro tem graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, da UFG, em 1992. Tem mestrado em letras e linguística também na Universidade Federal de Goiás, em 1996, com a dissertação Morfologia do Verbo Carajá. E tem doutorado em linguística pela Universidade de Chicago, em 2012, com a tese A Grammar of Carajá. Atualmente é professor visitante na Universidade Federal do Pará e é bolsista de pós-doutorado do programa DOBS, do Max Planck Institute of Psychology, Psycholinguistics. Dedica-se à documentação e análise de línguas e línguas brasileiras, especificamente Aikanã, Kwazá, Carajá e Ofayé. E também se dedica a estudos histórico-comparativos das línguas pertencentes ao tronco macro-G. Afora essa parte formal, Eduardo, bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui conosco, para participar desse momento. É uma alegria, porque é um pesquisador muito querido e, para mim, um grande amigo, como a Cris já tinha dito, um grande amigo, um colega, estudando juntos no mestrado. Então, bem-vindo, Eduardo, e obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Mônica. É um prazer rever a vários de vocês. É um prazer conhecer, cara a cara, vários outros que eu conhecia online, virtualmente. É um prazer. Queria agradecer, inicialmente, para agradecer ao Núcleo de Tipologia Linguística e ao Núcleo Tahinaca pelo convite. Como a Mônica disse, eu comecei, isso de certa maneira é uma volta às raízes para mim, porque eu sou de Goiás, pai mineiro, mãe de origem baiana, mas nasci e me criei em Goiás. Foi onde eu estudei. Foi onde eu conheci a Mônica, a Cris e vários outros colegas que continuam até hoje muito produtivamente nas línguas indígenas. A gente se conheceu na Iniciação Científica ainda para estudar jornalismo e fui convidado pela professora Marita para ser bocista de Iniciação Científica. E o resto é história. Tenho que fazer uma pequena correção, porque meu currículo LAT está super, super atrasado. Então, faz meia década que eu já não sou professor visitante na UFDA. A UFDA está no meu coração, mas eu não estou. E atualmente, eu vou ler o meu handoutzinho aqui para não me perder, senão eu acabo me enrolando. Posso compartilhar a minha tela? Pode. Claro. Obrigada. Todos podem ver, né? Beleza? Podem ver bem? Sim. É como você aumentar um pouquinho. Um pouquinho? Sim. Ah, boa ideia. É. Aumentar um pouquinho. Um pouquinho. Na verdade, aumentar um bocadão. Vou aumentar um pouco. Demais. Espera um pouquinho agora. 150. Então, galera. Melhorzinho? Melhorzinho? Então, como a gente estava dizendo, eu comecei em Goiás a estudar o jornalismo e resolvi entrar na linguística porque eu tinha assistido a uma palestra sobre o estado de ameaça em que se encontrava a grande maioria das línguas brasileiras e achei que tinha jornalista de mais e linguista de menos, então resolvi me tornar um linguista. O propósito dessa palestra é narrar um pouco da minha experiência com os estudos históricos comparativos Macro-G, que foi, de certa forma, a minha principal aula de linguística histórica comparativa. Então, se eu fosse um professor universitário, se eu fosse me dedicar a estudar, a lecionar ou dar aula de linguística histórica comparativa, eu usaria o Macro-G como o laboratório. Você pode escrever muito sobre a linguística histórica comparativa usando exemplos das línguas Macro-G. Isso porque o tronco Macro-G, pela sua própria diversidade interna, ele apresenta vários campos, digamos assim, de provas dos nossos métodos históricos comparativos, tanto para comparar línguas que são estreitamente relacionadas, quanto para comparar línguas que são remotamente relacionadas e talvez nem sequer sejam relacionadas. Vou ler aqui. O Macro-G como o laboratório histórico comparativo e suas implicações interdisciplinais uma revisão crítica. O tronco Macro-G como hipótese de agrupamento de línguas geneticamente relacionadas constitui excelente laboratório histórico comparativo, incluindo casos de relacionamentos que vão do extremamente óbvio, que é o caso da família G e famílias estreitamente aparentadas com a Amachacali. Algo questionável, que é o caso do Puri, abrangendo diversas áreas culturais e ecológicas das terras baixas da América do Sul, constitui um campo de provas para o método histórico comparativo, permitindo que se ateste sua eficácia e seus limites. Dada a profundidade temporal envolvida, em geral se considera que o Macro-G é mais velho do que o Proto-Tupi, porque pelas próprias profundidades de diferenciação entre essas línguas, por exemplo, o fato de que nada é muito óbvio quando se chega a línguas mais distantes, então seria ainda mais velho do que o Proto-Tupi e devido a sua notável expansão territorial, o Tronco Macro-G permite que se adquira um melhor entendimento da estabilidade, não apenas de características linguísticas menos e perfeitamente notáveis, por exemplo, esquemas metafóricos, padrões de lexicalização, mas de traços culturais. Aqui a gente tem um mapa que foi elaborado pelo William Dorman, Desculpa se eu pronunciei muito mal o nome desse rapaz, mas ele fez esse belo mapa com um artigo que eu e o Hein publicamos na Ijal, que foi o artigo tratando de demonstrar o relacionamento entre a família Jabuti e as demais famílias do Tronco Macro-G. Isso inclui cada uma das famílias ou línguas isoladas que foram incluídas no Tronco Macro-G por diferentes autores. Incluindo aqui o número 15 é o caso do Ochi, que não tem qualquer evidência de parentesco com o Macro-G, mas foi uma ideia daquelas ideias ruins que foram se perpetuando. Temos aqui também línguas que são um pouco mais, que há mais controvérsia na inclusão delas, como, por exemplo, o Puri, que recentemente o artigo do Henri Ramirez, para mim, demonstra que o Puri realmente é muito, o status Macro-G do Puri é muito questionável. Então, se não me engano, estudos mais recentes como o do André e Nicolin, não incluem, por exemplo, o Cariri, o Iatê, e assim por diante. Ou seja, há diferentes hipóteses, diferentes teorias. Mas isso é só para dar uma ideia das várias classificações que foram sugeridas. O importante é que a grande maioria das línguas Macro-G se tem realmente demonstrado que são relacionadas geneticamente por estudos que são cada vez mais aprofundados. Se vocês quiserem ter uma ideia, por favor, uma olhada na Biblioteca Digital por Cinema da Ju. Existem vários trabalhos recentes de vários autores, incluindo a tese de doutorado do André Nicolin, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu li o resumo, porque eu que me encarreguei de colocar no website, então eu li o resumo de tudo e muito pouca coisa com profundidade hoje em dia por causa das minhas limitações empregatícias. Um pouquinho sobre minha trajetória, como a Mônica falou, eu sou formado em jornalismo, eu fiz mestrado em linguística sob orientação da Marita Porto Cavalcante, que foi professora na UFG, também orientadora da Mônica, e com orientação do professor Arion Rodrigues, o mestrado foi através da Universidade Federal de Goiás. E depois, mais recentemente, fiz doutorado em linguística pela Universidade de Chicago sobre a orientação de Amy Dawson. Eu gosto de citar as pessoas que me orientaram, porque, de certa maneira, ajuda a gente a ter uma ideia da nossa trajetória. As ideias iniciais que, aos poucos, a gente foi questionando, as ideias que a gente foi adquirindo ao longo do percurso, ou seja, a gente é pouco mais do que uma rede de relações humanas. Então, acho que é importante mencionar essas coisas. Entre 1996 e 1998, eu fui bocista de desenvolvimento científico regional do CNPq no Museu Guilte, sobre a supervisão do Danny Moore. E foi um período em que eu pude me dedicar, graças a essa bolsa, à documentação dos quatro, de alertos da língua carajá e à produção de material educacional na língua indígena. E foi também quando eu me interessei ainda mais pela linguística histórica comparativa, como a gente vai ver. Eu criei e administro, com a ajuda de vários colegas voluntários, a Biblioteca Digital Cuxa de Mãe da Ju. Entre 2012 e 2013, foi quando eu fui professor visitante na Universidade Federal do Pará e bolsista do Max Planck, trabalhando em um projeto do Rai para estudar as línguas Aikanã e Quasar. 2014 a 2016, eu fui bolsista de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Smithsonian, com um projeto sobre linguística histórica comparativa na Trogé. Eu estou usando o arquivo errado, isso não é o meu PDF, isso tem essas linhas, essas linhas vermelhas sobre as palavras. Mas tudo bem, vocês estão vendo, né? Direitinho? Ok. Atualmente, eu trabalho como intérprete médico em um hospital aqui nos Estados Unidos. Esse hospital atende a uma diversa população de imigrantes da América Latina, incluindo muitos membros de comunidades indígenas do México, da América Central e do Equador. Ou seja, já não sou um linguista, acadêmico há alguns anos, mas a minha formação em linguística antropológica, de certa maneira, ajuda bastante no meu trabalho como intérprete médico, porque ajuda a gente a ter uma ideia um pouco das percepções culturais de doenças e tratamentos e coisas assim. E, claro, tendo uma ideia da diversidade linguística e cultural da América Latina, a gente pode ajudar um pouco mais a população indígena que acaba vindo para os Estados Unidos como parte das levas de imigrantes latino-americanos que vêm para mim. Embora o meu trabalho atual não envolva atividades acadêmicas, eu ainda me interesso profundamente pelas línguas da América do Sul e, mais ainda, por seus falantes e pela repatriação e democratização do conhecimento, que é o principal propósito desse website, a Biblioteca Digital Cuxa na Mãe da Ju. Eu considero que me tornei um linguista histórico por acidente e por necessidade. Eu me lembro que uma vez eu compartilhei, mencionei numa conferência em algum lugar que eu era um comparatista frustrado, porque as línguas do tronco macrojínico me pareciam muito distantes uma da outra e não me permitiriam ter qualquer tipo de insight, de qualquer tipo de sacada sobre a sincronia do Carajá, sobre fenômenos irregulares do Carajá. Hoje, eu já não penso assim. Eu acho que a linguística histórica comparativa e o macrojínico ajuda a gente a ter ideias bem específicas acerca de certas irregularidades que a gente encontra nas línguas macrojínicas atualmente. Esse interesse foi durante o mestrado ainda que eu me interessei pela linguística histórica comparativa, porque, de certa maneira, eu tive que fazer reconstrução interna, porque a morfologia verbal do Carajá tinha um certo grau de irregularidade que, quando você compara dialetos e compara até mesmo internamente num só dialeto do Carajá, você começa a ver que havia irregularidades subjacentes que podem ser descobertas, podem ser reveladas se a gente adotar uma abordagem histórica. comparativa. Eu acho, de novo, se eu fosse um professor universitário, eu diria que todo linguista desse tipo deveria conhecer, ter familiaridade com o método histórico comparativo. Como a nossa ciência se originou, com os estudos do índio europeu, continua sendo uma parte enorme da nossa ciência e eu acho que seria interessante se todo problema de pós-graduação pudesse, um curso aprofundado de linguística histórica comparativa, mesmo que a sua intenção não seja ser um linguista histórico. Eu coloquei descritivo entre aspas porque, como nós sabemos, não existe nada dessa linguística descritiva. Não existe, a gente sempre está baseado em um instrumental teórico explícito ou não, que a gente usa no nosso trabalho descritivo. Um outro assunto sincrônico do Carajá, para o qual o método histórico comparativo se revelou particularmente útil, foi a origem das distinções entre as falas feminina e masculina do Carajá. O que eu achava fascinante é que muitas vezes essas tendências que se notavam dentro da língua são tendências um pouco mais universais na história da língua. São processos que se repetem e que levam a fenômenos irregulares sincronicamente. Eu me considero um linguista generalista, que é um reflexo da minha história atípica. Eu não comecei na linguística e não terminei na linguística. então os meus interesses são muito ecléticos e são muito diversos. E para mim, se eu fizesse linguística sem que me divertisse, eu não faria. Então vai ser uma perspectiva um tanto pessoal essa palestra sobre a necessidade de diálogo entre o passado e o presente, o antigo e o novo, a descrição e a comparação a diapronia e a sincronia o próprio e o alheio. Essa foto foi tirada pelo meu amigo Hein van der Voort em Baltimore quando nós estávamos trabalhando na comparação entre o Proto-G e o Proto-Jabuti e aqui tem um pequeno esquema do que acontecia com algumas raízes do Proto-G e do Proto-Jabuti. Foi uma das experiências mais gratificantes e o meu bebê que agora tem 14 anos, a Roma, estava me acompanhando e me dando umas dicas, claro. Agora, revisitando alguns estudos pioneiros. Eu acho importante ressaltar, por mais que pareça óbvio no nosso ambiente acadêmico, nós somos todos adultos, maduros, experientes e nunca é demais se analisar criticamente os trabalhos anteriores reconhecendo os seus méritos, ampliando suas descobertas, mas também corrigindo e eliminando os seus erros. pode parecer uma coisa óbvia, mas infelizmente na história da linguística brasileira e também dos estudos histórico comparativos, a gente tem essa extremidade de reações ou obediência absoluta, ou seja, os estudos anteriores não podem ser questionados porque foram escritos por um grande linguista e assim por diante, ou de rejeição absoluta. Ah, foi o fulano que escreveu, só pode estar errado. Infelizmente, isso aconteceu demais e eu acho que a gente deve ter chegado a um nível de maturidade em que esse tipo de comportamento não é mais aceitável. Estudos pioneiros como os de Luka, uma pausa, todas as referências que eu faço aqui estão online, no final eu vou colocar um linkzinho para o mini curso que eu vou dar sobre linguística e história comparativa macro-G, e tem muita bibliografia online se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Então, os nomes que eu vou mencionar aqui é como se fosse o nome do vizinho, o Luka, o Mansur Gerenius, mas vocês como macro-geólogos já estão familiarizados com esses nomes, então não vou colocar números, datas e tudo isso. Estudos pioneiros como os de Luka concentravam-se em evidências lexicais, transcritas pré-IPA, ou seja, sem que fosse um alfabeto fonético universalmente reconhecível, coletadas geralmente por viajantes, etnógrafos e naturalistas sem treinamento linguístico ou familiaridade com as línguas transcritas. Trabalhos como do Luka e também do nosso compatriota paranaense Mansur Gerenius baseavam-se em semelhanças superficiais, sem tentar estabelecer correspondências fonológicas regulares. Por muito tempo, essa foi a história da linguística histórica comparativa brasileira, era baseada em semelhanças superficiais e claramente se discutia correspondências fonológicas regulares, que é o princípio básico do método histórico comparativo que já vinha sendo aplicado com sucesso na comparação de línguas indígenas das Américas do Norte e Central. E eu acho que até o princípio do Sul também. Mas não, não nos macroejeitos, pelo menos. Davis, Irvine Davis, em 1966, em 1967, acho que é 68, acho que é negro, que era um bom conhecedor dos métodos comparativos e reconhecível e reconhecível com o Marion Rodrigues, foi o primeiro a estabelecer correspondências fonológicas regulares entre as línguas gêneis e entre estas e uma chacalinha e carajá. Ou seja, ele reconstruiu um protogê preliminar baseado em dados dos linguistas do CIL, eu acho que ele era um membro do CIL também, baseado em análises fonológicas da época, análises morfológicas da época. Então, as limitações da reconstrução dele têm a ver muito mais com a qualidade dos dados do que com o próprio conhecimento do método histórico comparativo. De novo, é importante reconhecer os méritos alheios, revisar as suas descobertas e rejeitar aquelas que não funcionam mais à vista de dados. Os problemas de sua reconstrução, como eu havia dito, deviam ser principalmente à qualidade, ou seja, a falta de análise morfológica e representatividade de uma prevalência do Número de Adjeto Norte, que tinha mais descrições no momento, dos dados. Um dos assuntos é esses chamados prefixos relacionais, que já deu muito pano para manga, mas que ele reconstrói nas suas formas reconstruídas lá, que havia, mas sem levar em consideração que essas alternâncias eram regulares. Então, de certa forma, às vezes ele reconstruía uma forma na terceira pessoa e, às vezes, uma forma com o chamado de um jornal. E, claro, as correspondências fonológicas não batiam, às vezes, por causa disso. Se ele tivesse tido outro conhecimento de um homologismo, que, antemão, provavelmente sua análise teria sido melhor. Mas foi um bom ponto de partida, um ótimo ponto de partida para a linguística comparativa G, como havia dito o professor Leon Radonis. Uma das minhas primeiras tarefas na linguística histórica comparativa macro G, além, claro, da reconstrução interna do Carajá e da comparação dos dialetos Carajá, tentativas de classificação interna da língua Carajá, foi tentar integrar evidências gramaticais com evidências lexicais. A Arion Rodrigues sugeriu alguns casos de semelhanças gramaticais que poderiam ser devidas à origem genética comum. Mas, infelizmente, ele não tentava corroborar isso com correspondências fonológicas regulares. Um dos exemplos que ele menciona é os chamados perfeitos relacionais, que ele sugere que tem cognatos em línguas tupi e caribe também, não somente macro G. e, apesar dele fornecer algumas evidências lexicais sugestivas, não houve muito progresso nessa área. Tanto que o artigo de 1999 ainda incluía poucos dados lexicais e, inclusive, incluía exemplos, um exemplo óbvio de empréstimo na lista de supostos cognatos macro G. ou seja, é o tipo de erro básico que se compete na linguística histórica comparativa, que é não tentar filtrar os empréstimos de sua análise comparativa. Isso é importante porque, ao notar que isso era um empréstimo, a gente começa a ver que a palavra era para milho. É um termo cultural que, em geral, já se sabe que não é uma boa ideia usar termos culturais para estudos históricos comparativos. porque eles tendem a ser mais facilmente emprestados. Mas esse termo vem a ser de origem arauaco e se espalhou por várias línguas do leste brasileiro, começando com o Carajá e um semicírculo passando pelas línguas do leste, do sudeste, nordeste brasileiro e chegando até o Iatê. Eram semelhanças tão óbvias que a gente tem que desconfiar de antemão e sejam empréstimos. Quando a gente dá uma olhada nos dados, você vê que realmente tem a ver com a presença arauaco no Alto Xingu e esses dados acabam sendo corroborados por análises da dispersão do milho pelas terras baixas da América do Sul. Então, é um bom exemplo de quando você analisa os dados criticamente e nota que há um fator, um elemento que precisa ser revisado e isso abre uma janela para uma outra compreensão do passado desses povos, detectando relações comerciais, relações culturais que antes não se conheciam. Empréstimos tem um grande valor histórico comparativo também mesmo que não seja parte dos dados que a gente usa para reconstrução. Então, a abordagem de Ariel Rodrigues era uma abordagem fragmentária. Não se discutiam possíveis correspondências fonológicas regulares que corroborassem as propostas de origem genética comum para tais por formas gramaticais. E aqui vem, quando eu ponho esse dedinho, aí eu tentando dar uma aulinha, então só ocorre duas vezes, pessoal, porque como eu disse, não sou professor universitário. Na comprovação de relacionamentos genéticos, semelhanças gramaticais só têm validade se forem corroboradas por correspondências fonológicas regulares. Uma tecla que a gente deve bater sempre, porque muitas vezes as relações foram propostas com base em estabelecências superficiais e morfemas gramaticais, e no final não se tentava demonstrar que essas correspondências, porque morfemas gramaticais são morfemas como lexemas, como raízes também, no sentido de que se há correspondências fonológicas regulares, ela deve se aplicar a todo o léxico da língua, e não haverá como ilhas em que essas correspondências não se apliquem necessariamente. já pode falar um pouco mais sobre isso depois. Então, eu me propus a missão de investigar essas duas propostas de morfemas gramaticais semelhantes entre essas famílias montogê, não estou lidando com possíveis semelhanças com o Tupi, com o Caribe, não cabe aqui, mas há vários estudos que vocês podem consultar para isso. Um dos morfemas que eu resolvi investigar foram os chamados prefixos relacionais, e esse meu começo na linguística histórica comparativa do Macro G se deve em grande parte ao Danny Moore que está aqui com a gente e ao meu antigo professor finado Michael Silverstein na Universidade de Chicago. Era um teste, uma prova que a gente tem que fazer, um exame de minor field, ou seja, uma temática mais concentrada em uma determinada área, eu escolhi o tema Línguas Indígenas das Terras Baixas da América do Sul e esses dois professores me pediram para comentar sobre possíveis evidências para a existência do Macro G como um tronco linguístico como um conjunto de famílias relacionadas geneticamente e eu resolvi investigar se os tais prefixos relacionais podiam de fato ser construídos não só para o Proto G mas também para o Proto Macro G e se as correspondências fonológicas que a gente já tinha e que vem detectando desde então ajudam a corroborar a origem comum desses chamados perfis há muita controvérsia que eu particularmente considero desnecessária sobre os relacionais por um lado como eu havia dito há um certo conformismo ou seja meu orientador descreve assim portanto assim também o descreverei de outro lado há um certo grau de intransigência porque a gente tem que chegar pelo menos à compreensão de que a gente está lidando com os mesmos dados mesmo que você tenha uma análise diferente do fenômeno em si se é morfológico se é morfofonológico se é uma alternância fonologicamente motivada o interessante aqui é que você tem uma peculiaridade que é compartilhada por todas essas línguas com o mesmo tipo de raiz envolvendo consoantes que são muito provavelmente cognatas porque correspondem regularmente e esse é o grande valor desse tipo de evidência entende você não tem que concordar 100% com o fulaninho ou ciclaninho mas você tem que concordar que está lidando com o mesmo tipo de dados eu mencionei no começo a minha orientadora de doutorado em Chicago a Amy Dawson porque ela é não só uma excelente linguística teórica mas também uma linguística que trabalha com línguas indígenas da família algonquiana e foi através dela que eu fui introduzido a linguística histórico comparativa das línguas algonquianas que são em grande parte parecidas com a situação que a gente tem em Matro-G ou seja há uma família obviamente relacionada que é o caso das línguas algonquianas e há duas pequenas famílias que se detectou do outro lado do país na Califórnia que são também relacionadas a proposta inicial do Sapir foi rejeitada por muita gente mas acabou sendo confirmada com o tipo de evidência que a gente encontra no Matro-G daí o título do meu pequeno minicurso pequeno minicurso simples modesto acontece nas melhores famílias verdade o Matro-G não é uma aberração nunca foi é que a gente não tinha dados suficientes e de certa maneira a própria cultura acadêmica levava a um certo pessimismo com relação ao Matro-G e eu acho que isso já não é mais o caso felizmente então houve bastante progresso nas últimas duas décadas mas que esses fenômenos esse tipo de evidência tem sido usado para detectar relações de parentesco em outras famílias então não é uma aberração do tronco do Matro-G aqui estão aqui estão os exemplos de línguas G e Matro-G que demonstram a presença dessa consoante de ligação que o professor analisava como prefixo relacional mas que no final o que importa é que é uma consoante que aparece sistematicamente nessa posição e tende a desaparecer de vez em quando essa própria irregularidade ou essa própria peculiaridade do morfema já sugere que é uma origem comum então em 2004 eu publiquei esse artigo que era sobre era um estudo histórico comparativo dos prefixos relacionais em G que era já baseado nesse exame de minor field que eu fiz estimulado pela pergunta do Danny Moore e do Michael Soerstin e o que eu tentava demonstrar nesse artigo é que esses prefixos relacionais podiam ser reconstruídos do Matro-G e haviam sido acidentalmente reconstruídos pelos reis e que correspondiam regularmente a prefixos esses consoantes ligação prefixos relacionais em Carajá aqui estão as correspondências e os dados a gente pode ver um pouco mais tarde quando eu falar um pouco sobre a minha volta ao Carajá mas são o tipo de raiz que você esperaria que fosse estável que sobrevivesse ao longo dos milênios partes do corpo humano raízes verbais e coisas assim no caso aqui eu estou usando o protoger que eu reconstruí que eu acho que eu não publiquei partes aqui ali mas a gente vai publicar e de maneira para eliminar obviamente a gente pode voltar os dados depois senão eu acabo perdendo e não tendo tempo se vocês querem perguntas específicas sobre os dados por favor entre em contato comigo ou a gente pode discutir se houver tempo depois na hora de perguntas e respostas não só isso pode ser eu acho que demonstrei que essas correspondências regulares entre o Carajá e o protoger mas fenômenos parecidos ocorrem também em outras línguas do tronco inclusive o Chiquitano e o Jabuti que são línguas que não foram incluídas na troca do Macro G pelo Arion Rodrigues ou seja em um artigo de 2011 eu publiquei um livro que foi publicado em Brasília em um dos encontros Macro G se não me engano eu acho eu defendo que esses prefixos relacionais ou essas alternâncias consonantais para usar um termo mais neutro ocorrem também em Chiquitano e ocorrem também em Jabuti corroborando a inclusão dessas famílias no tronco Macro G ou seja indo contra a análise do Arion Rodrigues contra a classificação do Arion Rodrigues mas usando baseado num insight uma sacada do próprio Arion uma das primeiras coisas que se nota entre o Chiquitano e as línguas G em geral é a notável semelhança dos prefixos pessoais isso o Greenberg já tinha notado mas porque o Greenberg tinha notado muitas relações que não existiam muita gente acabou dizendo não se o Greenberg disse eu duvido e é um caso em que o Greenberg estava certo ou seja dizem que até um relógio quebrado está certo uma vez duas vezes por dia dizem então tem essa consoante de ligação o que é fascinante algo que o Adelar tinha demonstrado também é que essa há certas alternâncias consonantais em Chiquitano que não tem uma explicação sincrônica é uma alternância entre um S e um N nesses mesmos prefixos relacionais ou consonantes de ligação ou seja alternâncias consonantais acontece que isso só encontra uma explicação quando você compara com as línguas das outras famílias do macro G ou seja uma irregularidade sincrônica do Chiquitano encontra uma explicação plausível comparativamente esse tipo de complementaridade dos dados históricos comparativos e a explicação de irregularidades sincrônicas é uma boa indicação que você está no caminho correto de que realmente isso se trata de algo herdado de uma protolíngua é fascinante ver que coisas que você não consegue explicar sincronicamente olhando para línguas que estão a milhares de quilômetros de distância você consegue achar uma explicação o Adelaar chama isso de nasalidade inatente e a mesma coisa entre G e Jabuti também ocorre por exemplo em Dioromiti raízes que tem uma alternância na conossuante inicial no caso do Jabuti é entre Ra e Han por exemplo na raiz para a boca a raiz para a boca é uma das minhas queridinhas queridinhas porque porque ela demonstra uma correspondência fonológica regular mas também uma correspondência morfológica regular e se você analisar um pouco mais profundamente você vai ver que tanto em G quanto em Jabuti em Proto-G Proto-Jabuti essa palavra é morfologicamente complexa e inclui a raiz para orifício ou seja parece uma palavrinha só mas se você desmembra ela analisa o seu comportamento morfológico nas duas famílias você vê que realmente bate tim-tim por tim-tim ainda se usa essa expressão tim-tim outro caso que ele menciona é esse marcador de posse alienável mencionou inicialmente em 1992 a ocorrência desse morfema em Panará para Categuê e Bororo em G em Proto-G com prefixo relacional em On naturalmente esse clade vai alternar com um reflexo da postura em Proto-G em Bororo em Bororo também ocorre a questão da nasalidade latente aqui você vê que é um N que é nasal antes de um O que é oral às vezes o chamado prefixo relacional em Bororo é um T olhando os poucos dados que são poucos dados os que a gente encontra batem bem você tem uma posse antinasal em ambiente que historicamente era nasal e uma oral em ambiente que era historicamente oral tem até um parmini para isso que é a palavra para dente que vai ter uma posse antinasal com prefixo relacional oral a mesma situação que o Adelar descreve com Chiquitã a gente vê aqui a questão da nasalidade latente que não encontra uma explicação sincronicamente no Bororo mas encontra quando você compara com a família G não só a gente encontra essas semelhanças mais óbvias mas o professor Arion desculpa o hábito há poucas pessoas a quem eu me refiro como professor falando de tal acho que quem foi aluno naquela época acaba ficando virou uma expressão cristalizada dá para analisar morfologicamente mas virou uma expressão cristalizada ele tinha proposto que esse morfema ocorria também em Kipeah mas ele propôs um caráter muito hipotético mas voltando a gramática do Mamiani a gente vê que não é é um morfema descrito muito explicitamente existia como um morfema segmentável na língua sem que a gente tenha que fazer conjecturas e tudo mais e não só isso era um morfema produtivo o que ocorria com empréstimos vários empréstimos por exemplo de línguas Tupi em Cariri quando eram possuídos ocorriam com esse marcador de posse alienado então por exemplo a palavra para dinheiro é Tupi em Cariri é Tayu de Tayu e Tayu pedra amarela se não me engano em Tupinambá mas para ser possuída se você vai dizer o dinheiro dele tem que ser o Tayu S de terceira pessoa o marcador de posse alienável Tayu dinheiro ou seja se você comparar por exemplo esse exemplo número 1 do Panará com o exemplo do Kipeah você vê uma correspondência não só fonológica mas morfológica de novo é um tipo de correspondência que seria muito difícil que fosse uma coincidência e seria muito difícil que fosse um empréstimo porque para que haja esse tipo de empréstimo a gente tem que estar lidando com uma situação de contato linguístico razoavelmente íntimo você encontraria vários outros exemplos de empréstimos mais óbvios e não acontece então é um indício talvez de parentesco genético mas que dadas as limitações dos dados do Cariri que a gente tem a gente tem que continuar investigando eu acho que é um indício interessante não só isso mas também porque indica uma peculiaridade em termos de padrões de lexicalização o que é interessante e os dados do Panará ajudam a revelar é que a raiz para fogo aparece com um orfema um prefixo que parece ser pelo menos diacronicamente o prefixo de terceira pessoa porque fogo era obrigatoriamente possuído porque para possuir fogo de verdade você precisa de uma cabela de posse ali o mesmo acontece em Kipa o mesmo acontece aliás em Ofayé em Ofayé a raiz para fogo é chão mas a forma de citação é anchão esse an é o prefixo de terceira pessoa para possuir fogo e dizer meu fogo você vai ter que usar um morfema de posse alienário que existe em Ofayé que parece ser cobrinado com um outro morfema semelhante em Panará e se não me engano nas línguas que é X então para dizer meu fogo eu diria H-X-xão H-X-xão se eu me engano venho em Ofayé citando de memória para quem tem uma memória terrível é uma má ideia vocês têm uma ideia do que eu estou tentando dizer é que consistentemente em três famílias muito diferentes do tronco como a Crojet a raiz para fogo começa com uma vogal que parece ser o prefixo de terceira pessoa e para ser possuída por um possuidor entre aspas verdadeiro você precisa usar esse morfema alienador eu chamo esses morfemas de alienadores ou de aplicativos nominais porque o que eles fazem basicamente é alterar a estrutura gramatical de um nome a gente pensa em nome como sendo do sempre monovalente de fato é mas quando você quer usar um possuidor que não caberia na estrutura gramatical original do nome você tem que usar uma forma desses para alienar a palavra ou seja são aplicativos nominais que é uma terminologia que eu propus nesse artigo de 2002 então esse tipo de peculiaridade de irregularidade é fascinante quando a gente está tentando comparar línguas que são muito muito diferentes muito distantes não só geneticamente como geográfica e depois analisando ainda mais os dados antigos eu notei que havia cognatos possíveis cognatos desses morfemas em línguas das famílias kamakã no caso o masakara puri que como eu havia dito o anri parece demonstrar que não deve se incluir no tronco eu tendo a concordar com a explicação dele mas no caso do poroado parece ser um cognato então a gente por enquanto fica em banho maria esperando dados adicionais que provavelmente nunca virão há um catecismo que puri eu escrevi um pequeno artigo sobre isso que se perdeu nos arquivos no Rio de Janeiro no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro se algum dia a gente encontrasse talvez nos ajudaria bastante porque infelizmente a gente não tem várias listas de palavras do puri mas não tem informação gramatical suficiente por exemplo se não me engano não tem nem sequer um paradigma pronominal inteiro é complicada a situação o mais bonito na minha opinião é que a gente encontrou exemplos muito parecidos no Krenak que é uma língua obviamente macro-G acho que ninguém duvida que seja macro-G mas que já não tem esse tipo de recurso monfológico sincronicamente então por exemplo nos dados do Ehrenreich que era um etnógrafo alemão que passou pelos Krenak no final do século 19 ele coletou esses dados que mostram a ocorrência desse morfema não só possuído não só a existência do morfema mas o seu uso gramatical o que é muito raro em listas do século 19 em geral era uma lista de palavras sem frases mas nesse caso a gente tem sintagmas então por exemplo uma raiz como carne é do tipo de raiz que a gente tende a chamar obrigatoriamente possuída é possuída diretamente então carne de porco curete nik mas para possuir algo como por exemplo um item da cultura material como machado precisa é necessário o morfema de posse alienado que no caso do Krenak documentado nessa época era milk de novo a semelhança com as línguas G e com machacali são entríveis nesse caso é óbvio e é bom que a gente revisitando dados antigos a gente acaba reforçando uma descoberta e aqui tem uma comparação de novo com o Panará que na minha opinião é uma língua das línguas macro G mais fascinantes porque ela é eu tenho que ver qual é a classificação do Nicolim porque é tradicionalmente incluída no G do Norte mas é a mais diferenciada das línguas G do Norte ou seja se é realmente G do Norte foi a primeira a se separar ela preserva coisas que outras línguas G do Norte não preservam como o caso da raiz para fogo que é identificável como monossilábica em Panará mas que nas línguas G todas as línguas G é uma raiz disilábica provavelmente incluindo uma ofenda cristalizada então é interessante isso um parêntese para dizer que o Davis quando ele escreveu a reconstrução dele do Proto-G ele disse olha existem existem povos indígenas ainda isolados em Mato Grosso se não me engano diz Mato Grosso que talvez seja um G talvez a língua deles possa ajudar a refinar ou modificar essa reconstrução é o caso do Panará o Panará veio a ser descoberto pelo menos contactado e a língua foi descrita depois disso ou seja o Davis teve esse de novo essa sacada não vou dizer profética porque o cara já era missionário a gente não quer dar nenhuma ideia para eles mas teve essa sacada e o Panará é essa língua o nosso com devido respeito o elo perdido mas é uma língua que gramaticamente ela foi muito além ela se tornou uma língua que eu posso dizer polisynthesis in the making porque ela parece ser muito mais complexa morfologicamente do que as línguas do Pronto que tendem a ser um pouco mais isolantes chegando a parte que eu acho que é uma das experiências mais gratificantes que eu tive como linguista histórico comparativo que foi trabalhando com o nosso amigo Hein van der Voort na comparação entre o Jabuti e o Tronco Macroger envolve várias pessoas que eu admiro muito incluindo o nosso amigo Hein van der Voort mas também o nosso amigo Kurt Niemann Daju o título não é minha culpa é do Hein Niemann Daju tinha razão Niemann Daju como todos sabem que eu sou um grande fã do Niemann Daju até coloquei o nome dele num website vou pensar ah isso é coisa do Eduardo não é coisa do Hein mas de fato o Niemann Daju tinha razão ele foi o primeiro a sugerir que as línguas da família Jabuti o Arikapu e o Joromiti que muitos chamam de Jabuti eram relacionadas às línguas do Tronco da família G e para quem conhece um pouco o trabalho linguístico do Niemann Daju a gente sabe que ele tendia a ser cuidadoso antes de sair classificando línguas por exemplo demorou bastante para ele finalmente concordar com o Caingang de Herangir você pode ver a evolução do pensamento dele ao longo dos seus escritos e tudo mais para ele incluir o Jabuti com tanta certeza é porque realmente as semelhanças foram notáveis para ele então você vê esse mapa um mapa lindo que foi escrito foi feito em 1934 foi publicado nesse livro aqui então isso aqui é a correspondência do Kurt Niemann Daju com o Carlos Estevam de Oliveira e esse mapa mostra aqui as áreas que a gente já tem já conhece já conhece bastante sobre a distribuição das línguas da família G e lá no cantinho em Rondônia uma pequena ilha G que é a pequena família Jabuti o Grimberg também disse que o Jabuti era parte do Macro G mas de novo a gente pode chamar isso de The Grimberg Effect porque se o Grimberg disse duvidamos porque o Grimberg colocou um T que não tinha indicação nenhuma de parentesco o Grimberg colocou uma língua inventada que é o como se chama gente não consigo me lembrar Kukura ele colocou Kukura no Macro G que foi uma língua que o Nemondajú havia demonstrado ter sido inventada mistura disso com aquilo e tal se o Grimberg pode classificar língua que não existe então fica meio duvidoso o mérito classificatório dele com exceção de novo do Chiquitano que os dados dos prefixos pessoais eram realmente muito parecidos e parecem realmente ser cognatos então acho que a ideia é a partir do Nemmore para a gente fazer essa comparação né Raim o que que vocês não comparam e tal e a gente fez a comparação entre os dados do G que eu tinha coletado que eu estava reconstruindo e os dados que o Raim tinha coletado é importante também porque ilustra a importância de se documentar 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 mesmo no caso de línguas que estão muito ameaçadas no caso do Aricapu se não me engano havia um falante fluente se não me engano né que tinha problemas de audição era uma situação difícil mas os dados do Aricapu foram essenciais na demonstração de certas coisas não só para o Proto-Jabuti mas também para a comparação com o G e também mais uma vez um mérito do linguista que vai atrás e que documenta essas línguas tão ameaçadas então a gente fez um estudo baseado não só em dados isolados de uma família e outra a gente fez isso também mas em formas reconstruídas das duas protomidas o que é importante formas reconstruídas porque para a gente reconstruir a gente já tem que chegar à conclusão de que é suficientemente atestado ou seja se eu encontro uma palavra em apinagé mas não encontro no resto da família não reconstruo ou coloco numa listinha à parte para demonstrar que é uma reconstrução duvidosa então quando a gente consegue reconstruir algo que tem comprovação em diferentes ramos do G e ao mesmo tempo tem comprovação em proto-Jabuti é muito provavelmente incognado em forma muito mais segura então a gente dividiu o vocabulário comparado entre formas que são encontradas nas duas protolínguas formas que são encontradas só nas línguas individuais eu me lembro que quando o Ryan andou os dados do Jabuti a minha resposta quase imediata foi uau porque uma das coisas fascinantes eu acho quando a gente está lidando com palavras de línguas que são mais isolantes ou muitas raízes são monossilábicas é que quando a gente encontra um caso de homofonia em uma família isso geralmente isso corresponderia a um caso de homofonia na outra família porque um dos principais princípios do método histórico comparativo é a regularidade das correspondências fonológicas então se você tem uma palavra tal na protolíngua a que é homófona com outra palavra nessa mesma língua você deveria ter o mesmo na família relacionada a menos que naturalmente o item lexical tivesse sido substituído ou se houvesse algum tipo de fator analógico e tudo mais então por exemplo no caso do G e do Jabuti as raízes para ouvir e as raízes e a raiz para fígado elas são homófonas na reconstrução do protogê e elas são homófonas na reconstrução do protogê ou seja não é um caso de polincemia porque fígado e ouvir não tem muito a ver anatomicamente ou cognitivamente ou metaforicamente mas então é um caso realmente de uma correspondência fonológica regular porque essas duas palavras são homófonas nas duas línguas eu tinha descoberto o mesmo no caso do carajá e do protogê a palavra raiz para tecer em protogê que eu reconstruí como sim corresponde a l em carajá e a raiz para semente também é l em carajá e sim em protogê ou seja de novo uma correspondência entre um par de homófonos numa família e um par de homófonos no outro eu acho que é interessante porque é um método básico é um princípio metodológico básico sim mas raramente é mencionado tão explicitamente e é tão demonstrável como no caso do macrogê os exemplos são muitos eu vou colocar só um pouquinho aqui dos pares homófonos por exemplo má para ouvir má para fígado em g má para ouvir má para fígado em jabuti mesma coisa com as raízes para dançar e a raiz para ovo que são também homófonos nas duas contas esses dados são do para a categoria que é uma língua do não sei se ainda se chama complexo mas vocês veem que a semelhança é superficialmente óbvia nesse caso e são termos de parentesco o que realmente geralmente é menos propício a empréstimos então a detecção de casos de homofonia acaba tendo grande valor metodológico diagnóstico eu vi também esse meu artigo de 2004 entre o carajá e o g como adimensional de volta ao começo ou seja eu comecei como linguista num linguista descritivo eu acho a língua carajá com todo o devido respeito companheiros uma das línguas mais bonitas do mundo então o meu propósito era descrever a língua carajá e a língua carajá ela é de novo um aprendizado ela tem tantas minúcias eu sei que todo mundo que mergulha numa língua vai achar a mesma coisa mas é aquela história do pai coruja não que eu seja o pai do carajá eu sou alguém que se apaixonou pelo carajá na graduação e continuo até hoje descobrindo coisas novas e é algo que eu acho fascinante o David tinha comparado o protogê dele com dados do carajá e ele encontrou várias correspondências em mofenas gramaticais mofenas pronominais em raízes para a parte do corpo verbos e assim por diante ou seja de novo parte daquela lista do swadish de palavras que supostamente são mais recitadas diatronicamente prestem atenção por exemplo ao caso das raízes que em protogê começariam com um sa que tem reflexos como fa em caingang sa em suya ha nas línguas do complexo dialetal timbira e assim por diante essas correspondem regularmente a palavras conclui em carajá essas são também as consoantes do prefixo terceira pessoa contra as raízes que eu havia mencionado e que eu recebo e então com os dados que eu fui coletando deu para corroborar as correspondências que o Davis havia detectado e refinar algumas dessas correspondências que ele havia detectado e até mudar um pouco algumas delas mas você vê que as correspondências básicas se mantém sa então a gente é aquele caso que eu mencionei do homófono em proto-G em carajá e assim por diante dá para a gente repostar várias coisas comparar várias coisas adicionais quando a descrição da língua é melhorada um pouco é um pouco mais aprofundada por exemplo a raiz para a fome uma raiz perfeita porque ela vai ajudar a gente a ter uma ideia de quais são os reflexos das consoantes finais do G em carajá essas raízes são muito parecidas fonologicamente são muito parecidas em carajá e assim por diante essa é uma raiz eu digo to stand up se levantar mas na verdade é a forma nominal da raiz que é supletiva então você pode não achar a raiz quando faz um inventário do paradigma verbal mas é uma forma nominal da raiz e assim por diante mas para mim o mais fascinante de todos os processos históricos que a gente pode reconstruir em carajá com base na comparação com o protoderma é o caso desse processo morfológico meio digamos peculiar que é um caso de um morfema substitutivo eu chamo de infixação substitutiva mas o caráter infixal digamos assim do morfema não é sempre óbvio mas basicamente os dados estão aí isso foi algo que eu descrevi pela primeira vez em 96 na minha dissertação de mestrado na UFG correspondendo as formas verbais as formas nominais sempre tem um ra então ca cavar ra a ação de cavar então pa por exemplo é raná ou seja a ação de cavar mais um sufixo derivacional coca ralar corá a ação de ralar coraná é o ralo coradu a pessoa que rala e assim por diante então você vê que os exemplos são claros demonstram que é sempre a última sílaba às vezes a última sílaba vem a ser a única sílaba como é o caso aqui de ra e o caso aqui de r mas é sempre a última sílaba em que o k é substituído por um r na forma nominal para quem trabalha com línguas g especialmente línguas g setentronais a primeira coisa que salta a mente é parece que a gente tem um r sufixo derivacional e g também seriam combinados bom a gente sabe graças a comparação do Davis e as comparações adicionais que o r do carajá realmente geralmente corresponde ao r do protogê então é plausível supor que esse r do carajá que ocorre como infixo ou como morfema substitutivo em carajá é cognato com o r nominalizador de algumas línguas g para a gente chegar à conclusão e traçar o processo histórico que levou esse morfema de sufixo a algo interno a gente tem que levar em consideração vários processos fonológicos que são independentemente confirmados na comparação do carajá com o g o protogê e outras línguas do tronco e que juntos acabam explicando como é que esse r foi parado em meio da palavra então o primeiro processo é cluster simplification ou seja simplificação de encontros consonantais em protogê pru era path era caminho atalho caminho e assim em carajá é r ou seja a consoante desapareceu pram fome em carajá é rma tra é filho em g em carajá é ra nef sobrinho desculpa é interessante mencionar que não só essa correspondência semântica é encontrada dentro da própria família g como é uma tendência especialmente em famílias matrilocais e o tipo de relacionamento de parentesco muito comum que palavras para sobrinho e filho sejam mas o importante é que a gente trae esse processo de cluster simplification de simplificação dos encontros consonantais basicamente sempre que o g tem uma consoante surda em um encontro consonantal desse tipo essa consoante não ocorre na forma carajá correspondente lembre-se desses detalhes quando a gente chegar no finalzinho o outro exemplo o outro processo é o que eu estou chamando de pseudo metátese porque é uma metátese falsa porque olhando só o protogênio carajá a gente pensa que a vogal ela se muda da sua posição inicial para a posição final em carajá mas o processo que deve ter ocorrido no carajá baseado não só em evidências internas mas em cooperações internas e também em outros dados do tronco macro G é que o que houve inicialmente foi uma cópia de vogal que é muito comum nas línguas G em algumas outras línguas macro G como o caso do alfaié ou seja uma raiz como par pé se torna para aquele azinho é chamado de vogal eco em muitos estudos das línguas G ocorre também em alfaié e deve ter ocorrido também em carajá então o que aconteceu primeiramente é que algo como pram se tornou prama e depois houve um processo de dissimilação esse processo de dissimilação ainda se detecta internamente no carajá quando a gente leva em consideração sufixação por exemplo e coisas assim então é bastante plausível pensar que houve isso primeiro cópia de vogal depois dissimilação da vogal inicial se torna um chuá então é um chuá em carajá exceto vocês vão ver quando isso é antes de um R você tem uma sequência de consoante oclusiva mais R o que resulta é um encontro consonantário porque o chuá desaparece de novo o chuá tende a cair entre uma consoante oclusiva em carajá e um R então por exemplo deixa eu ver se eu me lembro de um exemplo aqui tem que entrar na fala masculina e feminina em carajá a palavra para arariyakre é a palavra para eu vou caminhar arariyakre em carajá na fala masculina é arariyakre na fala feminina é krararichakre o que acontece é que o k mais o r mais o a ele se funde e se torna crá ou seja há vários exemplos na própria morfonêmica em terra do carajá que demonstra que isso ocorreu historicamente e ainda ocorre sintonicamente então lembrem-se do nosso processo de pseudometátese então a gente consegue graças à detecção dessas correspondências propor um cenário em que um sufixo um morfema que era originalmente o sufixo veio a ser um infixo e depois a consoante desatarece primeiramente a gente teria historicamente a sufixação do r ou seja q é comer essa raiz estou ilustrando com a raiz para comer em carajá q que é cognata de uma raiz q se não me engano em protogê q inserção da vogal eco enfraquecimento da vogal inicial que vira um shua formação de encontro consonantal ou seja essa sequência não ocorre em carajá o que ocorre é essa sequência ou seja bastante plausível não só historicamente como se ocorre finalmente o processo de simplificação de encontros consonantais é interessante porque do ponto de vista histórico comparativo se você encontrasse uma raiz como e uma raiz como q você não as compararia porque você não teria nada semelhante é um dos pontos da linguística histórico comparativo que sempre me fascinar é que desde o começo quando os como se dizem neogramáticos os cobratistas indo-europeus é que semelhanças superficiais nunca foram um fator muito importante era a correspondência o meie demonstra isso brilhantemente com os exemplos do armênio por exemplo e no caso do g do protogê carajás e assim por diante a gente encontra vários exemplos é que na superfície não existe nada em comum mas que quando se reconstrói quando se postulam as regras de derivação etc e tal a gente demonstra que há uma plausibilidade ou seja por isso que lá em cima eu escrevi que quando eu falo de cognatos eu prefiro um passarinho na mão do que dois voando é isso que eu estou dizendo em geral se leva muito em consideração semelhanças superficiais como foi no caso do Ariel Rodrigues com a raiz para mim que era tão obviamente semelhante que já devia ser um alarme empréstimo 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 não use isso para comparação e é de fato você encontra palavras muito parecidas em línguas que são muito remotamente relacionadas a tal ponto que a gente às vezes nem acredita que são relacionadas ou fica quando a esmola é grande o santo desconfia ou algo assim então é o que aconteceu acontece com palavras que são muito parecidas é isso eu acho que é interessante porque foi o círculo completo eu começo descrevendo o Carajá descrevo fenômenos que não haviam sido notados em descrições anteriores fenômenos que para mim são um quebra-cabeças graças aos estudos históricos operativos eu consigo propor uma solução para o surgimento desse padrão manfológico se houver tempo eu sempre coloco nas minhas palestras uma sessão ao final que tem esse título se houver tempo porque se existe uma coisa que hoje porque como eu estou afastado da área há tanto tempo eu diria eu esqueço eu me esqueço das coisas que eu andei escrevendo e tal então eu fui olhando um blog antigo e tinha tanta coisa que eu acho que é interessante discutir do ponto de vista de novo de usar o Matro-G como um laboratório histórico operativo então se alguém quiser eu vou mandar vou colocar todas essas notas juntas num pdf vou chamar de Almanac Ribeiro de curiosidades linguísticas porque realmente é coisa de almanac são ideias são viagens e coisas assim mas que eu acho que vale a pena especialmente se você está tentando desenvolver interesse por linguística histórica uma delas é isso que eu inventei essa terminologia ver se pegava mas não pegou mas é uma sugestão galera é o paradoxo do Meillet Meillet's Paradox o próprio Meillet's sugere olha morfemas gramaticais são o melhor tipo de evidência histórico comparativo ao mesmo tempo ele diz que morfemas gramaticais tendem a fazer uso de um inventário limitado de consoantes e portanto podem ter semelhanças sem ter origem genética comum é um paradoxo são excelentes evidências mas ao mesmo tempo são suspeitas por essa razão universal de que realmente em geral usam um inventário limitado de consoantes no caso do macro G é diferente porque não é só um prefixo aqui e outro ali que são parecidos existem os casos dos pan-americanismos que o Lyle Campbell descreveu muito bem que é importante também que seja divulgado para que a gente não considere semelhanças acidentais como ele decidir paretesco mas nesse caso a gente não tem só um prefixo ou dois prefixos a gente tem um sistema de prefixos pronominais é o que a gente vê repetidamente no tronco ou macro G os prefixos do Chiquitano são muito parecidos com o que se pode muito parecidos com o que se encontra em Proto-Jabuti por exemplo não só isso há alguns problemas digamos assim de homofonia que acontecem em línguas sincrônicas que são devidas justamente ao fato de que o prefixo de primeira pessoa e o prefixo de terceira pessoa são muito parecidos então em certas línguas eles perdem essa distinção se tornam homófonos e a língua tem que inventar um sistema inovador para dar conta disso se não me engano em Arikaku ou em Joromiti há o caso de um i ser um prefixo de primeira pessoa e ser também um prefixo de terceira pessoa porque eram tão parecidos que se tornaram homófonos em Chiquitano se não me engano a diferença é em comportamento homofonêmico um é i que causa palatalização o outro é um i que não causa palatalização e assim por diante a língua de gê em que isso ocorre também eu acho que no nosso estudo do Nirmandaju Was Right do artigo sobre Jabuti e gê a gente menciona alguns exemplos de línguas gê em que o prefixo de terceira pessoa e o prefixo de primeira pessoa homonimizaram homofonizaram e se tornaram idênticos então isso leva a uma certa ambiguidade e a necessidade de se esclarecer através de uma inovação uma coisa que eu acho fascinante é o fato de que isso que eu havia mencionado que os verbos para pensar e ouvir não, não havia mencionado isso mas os verbos para pensar e ouvir são o mesmo em Proto-G e são o mesmo em Proto-Jabuti é interessante ver como o ouvir e o pensar tem essa inter-relação em línguas gê e em línguas macro-gê em geral por exemplo em Carajá o locus metafórico digamos por pensar é o ouvido então a raiz para lembrar-se o verbo lembrar-se é uma construção na verdade que usa ouvido como parte da construção esquecer-se é a mesma coisa pensar é a mesma coisa e ouvir naturalmente é a mesma coisa e não entender é basicamente não ouvir e assim por diante se você tem familiaridade com os dados com as análises do Anthony Sieger para o Suyá por exemplo ele mostra a importância do ouvir na socialização do indivíduo Suyá e isso a gente vê em línguas macro-gê em geral por exemplo o Bororo também faz uso de metáforas semelhantes envolvendo o ouvir como locus metafórico do pensar em que ponto isso é estável diaconicamente acho que é importante pensar nisso porque há estudos que demonstram que isso ocorre arealmente por exemplo no caso de línguas australianas parece ser algo muito comum mas a difusão parece ser areal porque são famílias muito diferentes entre si e não são relacionadas geneticamente necessariamente no nosso caso a gente tem uma estabilidade que se preserva em línguas que são relacionadas geneticamente mas muito distantes geograficamente então não se pode usar a desculpa de que é um fator areal que é um resultado de difusão areal então é uma coisa interessante para se pensar que há certos esquemas metafóricos que são extremamente estáveis diacronicamente não é só a questão de comparar morfemas e fonemas e tudo mais a gente pode ir um pouquinho além e ver até que ponto esse tipo de coisa é estável diacronicamente e o macro-G de novo é um bom laboratório para esse tipo de divulgação também claro a gente pode repensar as ideias acerca da origem do tronco macro-G que é o caso por exemplo sempre se pensou que havia mais diversidade no leste do Brasil porque a gente tem várias famílias apresentadas no leste brasileiro mas com a inclusão do chipitano com a inclusão do jabuti a gente começa o eixo gravitacional digamos assim começa a se mover o oeste então é possível que a origem do mato-G esteja no que eu chamo de mato-grosso com dois t's que é para me referir ao mato-grosso antigo que incluía o guaporé e que incluía o mato-grosso do sul e lá a gente tem o alfaié tem bororo tem carajá tem riquadzá tem jabuti e tem chipitano que veio da se não me engano não sei se é uma mudança recente da Bolívia e que mais que mais ah sim uma coisa que é importante é que não é só importante provar relacionamento genético às vezes demonstrar que há relações históricas entre os povos também é tão importante quanto e é parte da tarefa da linguística histórica comparativa também então eu escrevi vários artigos descrevendo empréstimos em línguas mato-grosso entre si e também de línguas tupi e quase toda língua mato-grosso que eu conheço tem vários empréstimos tupi mas de fontes muito diferentes se não me engano teve um linguista americano que sugeriu que havia uma área cultural tupi por isso havia tantos empréstimos não os empréstimos de línguas mato-grosso mais ao sul vieram do Guarani os da costa ou do centro do Brasil do leste do Brasil vieram do tupi na barra da costa outros ao norte vieram do Ngangatu e falar que há uma área cultural tupi ou uma área de influência linguística tupi por causa disso seria o mesmo que dizer que do México até o Rio Grande do Sul existe uma área cultural ibero-americana porque você vai encontrar empréstimos para Mesa na Califórnia e vai encontrar empréstimos para Mesa usando a mesma palavra no Rio Grande do Sul ou na Argentina ou onde quer que seja não são empréstimos localizados que por coincidência vieram de línguas que são geneticamente relacionadas então é o tipo de coisa que a gente pode discutir anos a fio eu acho fascinante tudo isso e espero que alguém se interesse a investigar isso no futuro finalmente eu quero falar sobre a minha planta favorita que é o Coupa para quem acompanha a lista de etnolinguística eu sempre ficava perguntando sobre essa planta que foi descrito pelo Cuxni Mandaju inicialmente na verdade ele foi mencionado inicialmente pelo Francisco de Paula Ribeiro que era um militar português no início do século XIX que escreveu artigos muito importantes para a história dos povos do Maranhão inclusive fez um mapa muito detalhado muito bem feito também mas ele foi o primeiro a mencionar o Coupa pelo nome e tudo mais o Coupa ele ocorre não só entre os povos de língua de Quimbira mas também entre os Apinagé antigamente aparentemente e até entre os Tapayuna e os Suyá quem me contou isso foi a Marcela Coelho e não só isso mas o nome é cognato em todas essas línguas ou seja você pode reconstruir é uma boa indicação de que havia agricultura já em tempos antes da dispersão dos povos de setentronais aí um bom exemplo da origem do Coupa mas vai além disso como o meu estudo sobre o milho eu participei de um artigo desses artigos que se escrevem hoje em dia com dezenas de autores eu era o cara que contribuiu para o lado linguístico você pode com dados desse tipo pensar em rotas de migração porque se você consegue determinar o local de difusão inicial dessa planta domesticada você consegue determinar onde estavam os ancestrais dos falantes dessa língua há centenas de anos atrás não só isso é um tipo de elemento cultural que está em processo de desaparecimento o próprio Neymandaju já descrevia isso o cultivo do Coupa que era tão originalmente G segundo o Neymandaju estava sendo substituído por exemplo pela facilidade que é você cozinhar uma panela de arroz o Coupa ele demorava muito mais tempo mas ele era ao mesmo tempo etnograficamente importante o Neymandaju nunca disse que era a comida mais economicamente importante era a planta mais etnograficamente importante porque era uma contribuição original dos G à agricultura e havia toda uma série de rituais de jogos linguísticos relacionados ao consumo ao plantio dessa planta histórias que se contavam acerca disso se a gente quer usar um exemplo concreto material para pensar o passado G passado cultural G essa seria uma das indicações um dos exemplos que você pode usar seria o mais próximo que você conseguiria em termos de tentar reconstruir uma protopoética G se havia fórmulas que se usavam por exemplo fórmulas entre aspas mágicas cantigas que se usavam que se referiam especificamente ao Coupa e se Coupa é algo que remonta a história desses povos é possível que comparando essas fórmulas poéticas de uma língua e de outra e tal você conseguisse chegar a fórmulas poéticas ancestrais também que é o que se fez para o indo europeu ou seja é apenas mais um dos vários exemplos que eu gosto de mencionar agora para concluir eu gostaria de dizer que eu gosto de contar a minha história porque primeiro eu vim de uma área que não é linguística não fiz letras então foi uma trajetória um tanto irregular hoje eu trabalho como intérprete linguístico servindo a uma comunidade geralmente carente de gente que veio da América Latina buscando melhores condições de vida isso inclui muitos pobres indígenas mas a gente repensar um pouco o grau incrivelmente elevado de vaidade acadêmica que há no nosso meio e nos meios acadêmicos em geral às vezes até por exemplo pensando sobre as discussões sobre os perfis relacionais chegava um nível tal de arrogância que parecia que as pessoas estavam discutindo a cura do câncer por exemplo entende então é algo a se pensar principalmente para quem veio do interior para quem chegou à universidade na época que eu cheguei em que havia muita gente muito pouca gente afrodescendente pobre de escola pública como eu e hoje eu chego à universidade no Brasil e eu me sinto orgulhoso de ver que é uma universidade muito mais inclusiva eu parabenizo a cada um de vocês que é professor universitário parabenizo especialmente aos meus colegas do núcleo Tainahakam desculpa eu falo Tainahakam porque é a fala masculina Tainahakam desculpa a do núcleo Tainahakam porque realmente o trabalho que eles estão fazendo é o tipo de trabalho duradouro é o tipo de trabalho que realmente não dá voz aos pobres indígenas porque eles sempre tiveram a sua voz mas amplifica essa voz e ajuda a empoderar é uma palavra que se usa muito hoje em dia mas esse é o tipo de programa que realmente traz o intelectual para a universidade não marginalmente não para que fique em hotéis na periferia não como estudante como intelectual como alguém que vai escrever uma tese sobre a sua cultura sua língua e assim por diante então eu tiro o chapéu para essa galera eu acho que tem muita gente que se concentra muito na reputação em congressos acadêmicos a gente vive numa bolha e é essa galera que está fazendo um trabalho na minha opinião muito modesta de quem não é professor universitário um trabalho duradouro que está realmente fazendo uma grande diferença na vida dos povos indígenas e quando se fala em sobrevivência cultural em preservação cultural é algo que sem o envolvimento deles não significa absolutamente então de novo a gente fala muito em relatividade linguística em valorizar as culturas alheias às vezes a pessoa que fala isso no ambiente acadêmico ela não tem o mesmo tipo de abordagem quando ela está falando como falante de um dialeto minoritário do português eu digo isso como alguém que é de origem humilde de Goiás a gente vê muita essa arrogância essa empáfia hoje em dia ainda na academia alguém que fala que é lindo preservar a língua mais remota da Amazônia porque todas as línguas tem um valor intrínseco mas que quando chega em casa faz piada com a doméstica que fala o dialeto caipira que é o meu dialeto doméstico a gente tem que repensar tudo isso e mais uma vez obrigado pelo convite ao núcleo de tipologia linguística ao Dionei que sempre tem sido um parceirão a gente se conhece em outros carnavais especialmente aos colegas do núcleo Tarinacan como a Cris e a Mônica mencionaram a gente começou junto faz um tempão a Mônica e eu a gente se lembra de participar de congressos em que os dois caipirinhas de Goiás às vezes não eram muito bem recebidos pelos grandes nomes da linguística nacional infelizmente é o tipo de coisa de colonialismo interno ou externo que ainda existe que está muito ainda em voga e realmente eu diria pega leve mano não é tão importante assim não não justifica esse tipo de complexo superior o tipo de intelectual que é muito durão com os alunos que é muito durão com o cara do interior que é muito durão com o cara da universidade mais periférica mas que é como diria aquele deputado é tchutchuca dos poderosos tigrão com os que eles consideram pouco importante então se alguém está me ouvindo e é jurídico como a minha não se deixe desanimar isso passa e dias melhores virão e o mais importante é que a gente não se esqueça que o nosso propósito inicial é não só contribuir para a ciência mas contribuir com os povos indígenas para a sobrevivência dos povos indígenas da melhor maneira que nós possamos então se vocês têm mais interesse em se aprofundar um pouco no assunto vão lá nesse tiny url aqui geologia é o link para o meu mini curso e lá tem vários tem muita bibliografia tem links para outros trabalhos tudo isso disponível na biblioteca digital puxinima da jul aqui tem um hashtag que dizem hashtag que eu gosto de usar muito que é decolonize science isso se aplica tanto ao interior do Brasil quanto para fora é uma mentalidade que a gente realmente tem que ter e defender eu acho que o Brasil tem muito a ensinar com todo o devido a respeito em termos por exemplo de open access de periódicos acadêmicos de acesso livre eu vejo muita gente aqui no esfera norte choramingando que as editoras cobram muito porra vocês foram os que empoderaram essa gente no primeiro lugar para de reclamar dá uma olhada o que a gente está fazendo a gente tem várias iniciativas de open access entendeu dá uma olhada no que estão fazendo com licenciatura intercultural quando eu era adolescente quando eu entrei na universidade a gente não via índio na universidade porque era um fator exótico que o acadêmico trazia para mostrar né teach and learn não hoje em dia você vê a galera lá como membros desse país que tem tanto direito quanto a gente tem que estão contribuindo para preservar a sua própria cultura o seu próprio crescimento intelectual e tudo mais eu acho isso fantástico e eu tenho muito respeito por essa galera então eu quero concluir com essa foto em 1993 esse menino assim carinha de bebê sou eu a socorro está escondidinha ali no meio é uma dessas paradas que a gente faz na beira do rio para fazer uma boquinha né descendo Araguaia de voadeira esse senhor se chama Cuirá Maria Helena Fialho grande conhecedora da cultura Carajá essa galera eu comecei a aprender eu me orgulho muito de ter conhecido eu não queria ter terminado assim porque a palavra é gratidão não é sorrimento não é tristeza é gratidão o trabalho que a socorro fez e muitas outras pessoas com ela fizeram vai durar então eu sou grato por isso não só pelo que eu aprendi com ela com vários outros colegas nesse painel mas pelo que elas fizeram para os povos indígenas pela universidade brasileira tomar um espaço inclusivo cada vez melhor eu vou desligar a câmera só para enxugar o zoio se eu soubesse Mônica está aí para encerrar tentar encerrar né isso obrigado Eduardo pela palestra obrigado por ter trazido tanto da sua história da nossa história e ter terminado e ter terminado com uma homenagem a a socorro pela sua importância né por ter nos lembrado novamente da sua importância e o seu papel na UFG e com os povos indígenas brasileiros e enfim esse legado né e essa história que serão aí é que estão marcados e que permanecerão né bom enfim acho que nós temos ainda uns 5 minutos para pergunta se alguém quiser fazer uma pergunta acho que 5 a 10 minutinhos oba Mônica você consegue ver as mãozinhas levantadas ah sim perfeito Joanei Adam Bruna Joanei querido Eduardo sua fala me representa não existe linguística sozinho não tem nenhum linguista que trabalhe sozinho não tem a linguística trabalhando sozinha como ciência devemos como você bem pontuou ler com criticidade mas com muito respeito os que nos antecederam os clássicos aproveitar o que é possível reformular o que deve ser reformulado mas sempre olhando com muito cuidado com muito respeito aquilo que veio antes é muito emocionante porque eu também sou aqui do Centro-Oeste eu também sou aqui do nosso quadradinho eu sou goiando de quadradinho como a gente costuma falar aqui em Brasília é um pedacinho de Goiás que a gente ocupa e uma identidade muito grande com o seu percurso uma gratidão pela aula de linguística histórica que você nos deu hoje e das diversas possibilidades que se abrem que nos inspiram muito obrigado Eduardo muito obrigado obrigado a você Eduardo obrigado John A Adam Oi Eduardo obrigado pela palestra tão interessante obrigado eu quero te agradecer porque você não sei se você sabe disso mas em 2012 você me incentivou a me inscrever na Universidade de Chicago então obrigado por ter tido um papel tão importante assim na minha formação eu queria te avisar que entre os Tupari que um povo que tinha contato histórico com o Zarikapu e o Jeoromiti é a raiz que tem para o ouvido também é a raiz para o verbo escutar ouvir lembrar ou pensar em alguém e também esquecer então eu não sei se isso talvez possa ser o resultado de um contato histórico entre esse povo que fala uma língua Tupi e os povos macro-G na região mas eu queria te avisar porque parece que já entrou essa metáfora já entrou numa língua Tupari o Pedro Viegas que é uma enciclopédia sul-americana argentino linguista argentino especialista em línguas do Chaco ele havia mencionado isso também em línguas do Chaco o que eu acho interessante no caso do G é que a gente pode traçar isso historicamente até um certo ponto porque a a sinonimia não desculpa a polissemia é a mesma em proto-G é a mesma em proto-Jabuti o que suger é uma grande atividade ou seja por mais que as línguas substituam as raízes originais que se referiam a isso o esquema metafórico continua eu acho que é um tipo de área que é pouco explorada pela linguagem histórica comparativa é a sobrevivência a durabilidade a estabilidade de esquemas metafóricos e padrões de lexicalização então obrigado por ter mencionado isso valeu obrigada Bruna eu estou emocionada com essa palestra do conferência palestra do Eduardo foi maravilhosa obrigado Bruna obrigado é para dizer é para dizer que Eduardo estamos todos aqui os que estão aqui no Amazônicas desde a primeira edição e nas futuras estamos todos na mesma vibe como diria meu filho estamos todos na mesma vibe junto com você quer dizer Amazônicas não é uma bolha eu acho cada um de nós está envolvido até a raiz do cabelo e ativismo na militância indigenista para o indígena política em geral e que é a vida essa é a vida né somos vivos né conseguimos conjugar tudo isso em cada um de nós que eu também voltando a história que dizia que se eu faço as coisas pelas quais eu tenho tesão hoje mesmo aos 70 anos de idade mas essa aqui é uma coisa eu que me dá tesão né e e é isso só para lembrar que eu faço uma coisa meio inusitada que deixa meus alunos que não me conhecem meio de cabelo em pé porque a primeira aula dos meus cursos de introdução às línguas indígenas eu fiz isso nas licenças quando trabalhei na licenciatura da Unemate também dei aula na licenciatura da Unemate eu agora estou mais na pós-graduação a primeira aula é dedicada a primeira e segunda aulas são dedicadas ao a fala da Baixada Cuiabana ou seja a variedade do português né mostrando o que dizer primeiro é para tirar nas cabeças das pessoas a escravidão da escrita né é da linguagem do português norma culta que é simplesmente um dialeto poderoso mas é só um dialeto e eu faço isso quer dizer eu pego que maravilhosa a fala da a variedade da Baixada Cuiabana e aí emendo direto o Manuel de Barros com a fala do interior dos velhos Pataxó do interior da Bahia eu emendo direto no Guimarães Rosa ou seja alta literatura já a partir do chão dessa oralidade dessa diversidade oral do português brasileiro né então sempre temos a criatividade para poder suprir lacunas e equívocos e você confirma tudo isso muito obrigado obrigado a você e obrigada para tirar o Guató do Macro G eu não posso ele já ele nunca esteve né pois é saber que o Guató está firme sendo documentado pelo Godó e a Cristina Balicova então acho que agora entrou o Macro G era como dizem coração de mãe cabia tudo né mas tem limites obrigada obrigado a você muito obrigada obrigada Bruna Mia Oi muito obrigada pela palestra eu adorei eu trabalho com língua G faz vários anos agora eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ver uma palestra sua agora então muito obrigada obrigado a você eu queria fazer um comentário sobre alguns dados do Panará que você estava citando da Luciana Dourado acho que era o exemplo 1 ou o exemplo 7 desculpa a numeração é toda doidona porque eu recortei colei recortei colei mas pode dizer quais são os dados que eu vou me lembrar era o o o o prefixo de terceira pessoa em Panará os exemplos e se e qualquer outro ipá talvez era um exemplo com a palavra para fogo sem possuidor e uma com possuidor certo então é na eu eu sei que em várias línguas da família G aquele inicial é uma marcação de terceira pessoa eu fiz uma palestra hoje analisando aquela vogal como uma epêntese sincrônica em Panará mas na verdade o ponto que eu queria fazer era sobre o outro exemplo o son su aquela alternância entre s inicial e y inicial em Panará foi analisado antes como marcação de terceira pessoa mas acho que o o conteúdo semântico daqueles morfemas é um pouco mais complicado eu não sei exatamente não sei exatamente como eu eu poderia glossar mas o s pode aparecer numa forma que semanticamente seria de segunda ou até primeira pessoa por exemplo se alguém me perguntar aonde está sua irmã aí eu respondo a minha irmã ela está no Canadá aí eles podem perguntar de novo e a sua mãe mas naquele contexto aparece sem marcação de sem possessão aparece só a raiz não pia aí eu respondo a minha mãe também está no Canadá aí a pessoa poderia perguntar e sumpia sumpia mas naquele contexto sumpia com esse inicial seria analisado como segunda pessoa né porque essa pessoa estaria falando do meu pai e aí eu poderia responder sumpia me falando sim meu pai também está no Canadá então naquele contexto seria a primeira pessoa meu pai mas aparece eu acho que é por causa que aparece sem o possuidor e por isso que ele tem aquele s inicial em vez do obrigado por mencionar esses exemplos a questão da terceira pessoa é muito complexa em todas as línguas macro-G e eu acho que levou um pouco a essa confusão acerca dos perfis relacionais e tudo mais a gente tem que pensar é difícil determinar qual seria a semântica na protolíngua mas a semântica mais neutra e que parece ser mais estável em termos diacrônicos parece ser terceira pessoa também haverá outros usos já existem exemplos assim também alguns exemplos em que a terceira pessoa ficou fossilizada na palavra é uma coisa fascinante por isso que eu acho interessante que o primeiro ponto de partida é determinar se você está falando do mesmo assunto senão a gente fica que nem dois malucos conversando sobre assuntos completamente diferentes e brincando porque o outro não sabe porra nenhuma desculpa não sabe nada e ele achando que você não sabe nada então chegar a uma terminologia comum é uma coisa que eu sempre achei fascinante trabalhando estudando um pouco as línguas algonquianas com a Amy Dals de Chicago é que na família algonquiana eles têm alguns fenômenos muito bizarros mas eles chegaram a uma terminologia comum que permite uma discussão produtiva entendeu e eu acho que esse é o nível de maturidade que a gente vai chegar está chegando no caso do macro G e eu acho isso excelente fascinante o problema no começo por exemplo era a falta de interlocutores eu acho que hoje em dia especialmente porque eu tenho um trabalho que não tem nada a ver eu queria poder conversar com todo mundo mais porque agora tem tanta coisa acontecendo mas não tenho tempo mas com certeza os estudos macro G só vão seguir continuar progredindo 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 e estou muito contente com isso obrigadão sim pois é eu sempre me perguntei se aquela semântica também existe nas outras línguas da família e se as pessoas estavam glosando como terceira pessoa porque aquela glosa na verdade é difícil não sei como eu colocaria mas então não sei se é específico do Panará ou se também mais geral mas parece que talvez sim então muito obrigado agora você tem excelentes colegas trabalhando com as diversas línguas macro G para perguntar isso certo obrigada obrigado a você obrigada Miriam Dani e na fala do Dani nós fechamos então para continuarmos com a Marina tá bom obrigada rapidinho Eduardo não sei se eu já falei para você houve uma antropóloga Nicola Soares que estudou até um ponto os grupos Jeremy Chi e Erika Poo no sul de Rondônia que você e Hein colocou como macro G ela vocês acertaram ela disse que Erika Poo é interessante porque foi eles escolheram poucas malocas na área mais secra mais elevada que é mais parecida com o Panalto e Erika Poo a aldeia foi circular com famílias morando na periferia e tinha se não me engano tinha a casa dos homens no meio do Jeremy Chi é meu campo na direção cultural na direção dos outros grupos lá então claro que urgente documentar todas essas coisas para entender o que está acontecendo mas então culturalmente parece que realmente foi vocês aceitaram a coisa bem obrigado eu acho sempre fascinante quando a gente começa às vezes a linguística contribui para isso para reforçar o que se encontrou de semelhanças culturais e às vezes o contrário no caso uma palavrinha para os antropólogos é que muitas vezes quando eu menciono as semelhanças entre o chiquitano e as línguas macro G Carajá G e assim por diante a gente sempre encontra esse sexismo no caso do bororo que tem muito menos evidência o pessoal já aceita mais prontamente eu acho que é por causa das semelhanças culturais que nesse caso por exemplo pode muito bem ter sido devido a difusões areais e tudo mais então foi bom você mencionar isso porque é bom a gente lembrar os colegas antropólogos que muitas vezes as línguas mudam a cultura muda mais rápido do que a língua e muitas vezes um certo grupo vai se inserir na área cultural em que ele está vai se parecer muito mais com os povos com os quais ele está se relacionando do que com os povos com os quais ele se relacionou diacronicamente mas nesse caso é fascinante porque é o contrário não só essas línguas essas línguas se preservaram as línguas macro G são muito conservadoras porque você ainda encontra coisas comuns em línguas que estão separadas há milênios em áreas completamente diferentes mas esses dados que você menciona sobre a cultura e escolha de um ambiente geográfico e tudo mais eu acho isso tudo muito bacana obrigado e obrigado pela ideia porque foi acho que foi um empurrãozinho seu que nos levou a mim e ao Rain a investigar essa hipótese e foi bacana e como eu disse foi uma das experiências mais gratificantes o que reforçou a minha ideia de que o Neymar da Ju estava correto e às vezes honestamente com o devido respeito o Neymar da Ju tinha sacadas linguísticas muito melhores do que os linguistas contemporâneos dele por exemplo Mansur Guedes tem um debate em cartas entre o Neymar debate eu estou chamando de debate mas na época era muito mais era uma correspondência basicamente demorava meses para chegar a carta mas era uma discussão entre o Neymar da Ju e o Mansur Guedes o Neymar da Ju nunca fazendo de conta que era linguista mas ele corrigindo as viagens do Guedes e de tal maneira que os estudos hoje em dia confirmam que o Neymar da Ju estava mais uma vez correto para usar o título do Heim por exemplo no caso do Xocleng do Caingang o Mansur Guedes dizia que o Xocleng era muito inovador devia ser um caso de uma língua de um povo alóglata acho que é a palavra que adotou o Caingang e por isso havia certos aspectos da fonologia do Xocleng que não batiam e na verdade resulta que o Xocleng é mais conservador do que o Caingang e que o Neymar da Ju dizia não há razão nenhuma para postular uma mudança uma adoção de uma língua por um povo alóglata e o Neymar da Ju estava correto alguém que escreveu uma resenha dessa correspondência disse eu agora estaria a te agradecer a coragem do Mansur Guedes por publicar essas cartas em que ele está tão equivocado então é interessante ver isso também que o Neymar da Ju tinha umas sacadas linguísticas incríveis que o estudo do Jabuti ou do Jebuti como a gente estava chamando carinhosamente confirma e também outros casos como esse do Mansur Guedes também valeu compadre obrigada Dani Eduardo mais uma vez obrigada pela palestra temos conhecido pelas reflexões pela emoção que nos trouxe pela história recuperada muito obrigada e obrigada a todas e todos também por terem estado aqui terem feito perguntas enfim obrigado Eduardo e parabéns pela sua palestra parabéns a todos vocês que bom rever você que bom rever você que bom rever você nem que seja aqui no quadradinho pois é pois é bom parabéns a todos envolvidos na organização do Amazonas fantástico e de novo aos meus conterrâneos do Cerrado brigadão acho que agora a gente tem a comunicação do comitê permanente né